Embaixadora, a principal cultura de inverno produzida no Brasil, o trigo, falou aqui um pouco o Hamilton, a gente ainda não consegue atender a demanda interna, ainda necessita de importações, principalmente da Argentina, que os brasileiros consomem, como diz o Hamilton, disse aqui, entre 12 e 13 milhões de toneladas de trigo por ano. Olha, o Brasil nunca foi um grande produtor de trigo, ao contrário do que aconteceu com a soja, com o milho, com o arroz, com outros grãos, o trigo sempre ficou restrito a uma região vulnerável em termos de clima, que é o Rio Grande do Sul e o Paraná, e um pouco Santa Catarina. Agora a situação começa a mudar. Eu acho que o trabalho feito pela Embrapa e a diversificação dos mercados está propiciando um aumento da produção. Quer dizer, nós já tivemos uma safra de quase 11 milhões de toneladas, depois com a quebra da safra nos dois últimos anos, esse ano está sendo projetada uma produção que varia entre 9 e 10 milhões de toneladas. O Brasil, na minha visão, vai poder chegar a esses 20 milhões que o Hamilton mencionou. Mas mesmo que chegue a essa tonelagem, daqui a 5, 10 anos, o Brasil vai continuar a importar trigo. Pela vantagem competitiva que a Argentina tem, proximidade, pelo tipo do trigo que às vezes é necessário, dependendo do produto, você tem que ter um certo tipo de trigo. Então, eu acho que o Brasil vai ser autossuficiente no sentido de que a produção daqui 5, 10 anos vai ser maior que o consumo. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de importar. Eu acho que o Rio Grande do Sul, o Paraná, vão continuar a importar da Argentina, porque sobretudo o Paraná, sobretudo o Rio Grande do Sul, tem uma vocação de exportação, que o Brasil exportava quantidades muito pequenas de trigo de má qualidade. Agora não. Depois da guerra da Ucrânia, o Brasil passou a ser visto como um potencial exportador de trigo de boa qualidade. Então, hoje nós já chegamos aí até 3 milhões de toneladas de exportação, a maioria do Rio Grande do Sul. Então, como também há outras utilidades para o trigo, forragem, e o Rio Grande do Sul está começando a produzir etanol a partir do trigo. Então, você vai ter uma demanda para o trigo para outras finalidades que não a alimentação. Então, por isso que eu digo que mesmo que haja uma produção que seja autossuficiente, nós vamos, para abastecer o mercado interno, nós vamos continuar a importar trigo de variedades que são necessárias para a produção interna. E o Rio Grande do Sul, na minha visão, vai se consolidar como um estado exportador de trigo. O Brasil não vai ser nunca um grande exportador, mas vai ser um exportador que vai crescer à medida que a produção interna cresça.